e louvado seja nosso senhor Jesus Cristo tudo bom com vocês espero que sim e hoje vocês estarão vendo esse vídeo no domingo de Pentecostes desejo que vocês tenham aí uma santa solenidade que tirem piedosas considerações a respeito da terceira pessoa do Espírito Santo que nos ilumina constantemente hoje vamos falar bastante inclusive dessa da luz de Deus a luz do Espírito Santo e vamos dar continuidade então a subida do Monte Carmelo capítulo de 6 a 16 do segundo tom bom aqui ele vai falar mais ou mais ou menos como se aperfeiçoa as três virtudes teologais é a fé esperança e a caridade junto com as três potências da alma né que é inteligência vontade e memória memória vontade inteligência é na Espanha tem uma parece que eles preferem mais o termo entendimento ao invés de inteligência é aí uma pequena diferença de de linguagem inteligência vocês vão achar mais na maioria dos outros autores espirituais enquanto que o entendimento vocês vão achar mais em autores espanhóis mas é a mesma coisa quando fala entendimento tá se referindo a a faculdade da inteligência tá vocês tem que saber de qual que é vão e vão aparecer em números tratados em números escritos espirituais tão interessante decorar essas três potências da alma bom então enfim como funciona a purificação e aperfeiçoamento na nas potências da a fé age na inteligência ou no entendimento a esperança age na memória e a caridade age na vontade a alma não se une a Deus pelo que ela entende sente ou imagina por quê porque a união com Deus é sobrenatural ela tá acima da natureza a sobre a natureza e o que ela pensa sente ou imagina é principalmente nos nas etapas iniciais é tá muito longe do que Deus tem a oferecer pré a fé no entendimento obscurece as suas luzes naturais é a esperança na memória produz um vazio de posse e a é a caridade desposta do que não é de nós do que não é Deus é aqui essa questão de obscurecer a luz natural que a luz natural é a todo o conceito que a alma já acha que tem a respeito da sua vida espiritual natural até então é nesse começo ela precisa se despojar da sua bagagem vamos dizer assim para poder se submeter a a sua purificação entrar na via de contemplação é então a luz natural é justamente isso que que ela acha que ela já viveu e que ela já acha que é tudo e que não falta mais nada na verdade às vezes nem sequer começou ela não entrou na via de contemplação ainda da mesma forma a esperança na memória produz o vazio né o vazio no sentido de que ela não se apega é aquilo que ela viveu e para essa nova etapa de contemplação e na questão da caridade exposta do que não é Deus né ou seja é os apegos a criaturas a coisas que não é Deus ela passa a buscar somente a Deus por ele mesmo e disso fica um vazio absoluto como uma criança criança acabou de nascer ela ainda é vazia daquela consciência né então ela recebe a graça batismal e na via da contemplação mais ou menos isso ela tem que procurar voltar despojar-se daqui do seu conhecimento do que ela viveu para entrar nessa via e o caminho para a união com Deus é estreito é a estreitez do caminho é justamente esse despojamento dos sentidos né do sentidos e da do que ela acha que é Deus e e do que mais tarde ele vai também discorrer Deus é o objetivo da procura Deus é o objetivo da aspiração é e não tanto que ela vai conquistar com com essa união vida ou seja essa essa caminhada que ela tem com Deus é uma caminhada desinteressada de de do que ela das recompensas que ela pode vir a ter e ela foca em Deus só apenas em Deus é por isso que é uma via estreita porque a maioria é não consegue nem temporariamente se despojar de disso tudo ela não consegue imaginar uma via onde ela não possa sentir onde ela não possa imaginar onde ela não possa é e enfim eu já não posso usar dos sentidos toma que não entendi isso ela ainda acha que ela vai alcançar a Deus com os seus sentidos de uma certa forma mas não vai e a renúncia de si mesmo é desapegar-se das graças iniciais e procurar o sofrimento como uma forma de negar-se e apesar de que isso pode ser um pouco perigoso porque eu acho perigoso eu acho que ela deve buscar o sofrimento mas até onde ela deve rezar assim né que é Deus permita com que eu sofra até onde isso vai me ajudar a progredir com a vida espiritual não ela ficar pedindo assim uma montanha de sofrimentos claro que Deus também é só vai provar ela até onde ela pode suportar mas de qualquer forma essa questão da alma ela ficar às vezes esperando grandes sofrimentos pode fazer ela perder muito tempo porque às vezes a capacidade dessa alma de sofrer é menor e ela esperando vir assim uma mudança de vida dramática ou negativa ela não caminha porque ela tá esperando chegar ao sofrimento né então às vezes é interessante ela não abraçar o sofrimento é que tá no seu cotidiano que tá na enfim na nas suas atividades mais corriqueiras às vezes ali um sofrimento que precisa ser aperfeiçoado é elevado à perfeição enquanto às vezes ela tá esperando é uma grande mudança na vida dela que vai acontecer muita coisa então às vezes pode ser perigoso nesse sentido ela pode buscar sim o sofrimento mas desde que haja ali alguma alguma base de perfeição diária é naquilo que Deus já dá para ela e que às vezes ela não aproveita ao invés de ela ficar esperando grandes acontecimentos e grandes eventos de sofrimento que muitas vezes não acaba não acontecendo ou sim às vezes pode acontecer grandes sofrimentos grandes provações é de diversos sentidos é o sofrimento pode ser físico por exemplo uma enfermidade pode ser moral com perseguições de inimigos ou até mesmo perseguição dos bons que santa tereza fala muito e que ela sofreu muito essa essa questão a perseguição dos bons e pode ser isso também você já ficava confusa é porque aqueles que a que a perseguiam eram pessoas é de Deus e pessoas de oração então ela ficava meu Deus mas fico confusa porque são pessoas do bem mas ao mesmo tempo eu sei que que eu tô no na minha caminhada de oração e é de penitência e tudo ela não entendia claro que ela sofria uma perseguição é de cunho machista de cunho preconceituoso como já tinha falado até no outro vídeo mas para aquele momento em que ela estava vivendo essa perseguição foi um sofrimento muito grande também um sofrimento muito grande saúde eu sofri muito com a saúde e também sofrimentos espirituais mas que ele vai tratar só no terceiro tom mas o ideal é que nessa busca do essa busca do sofrimento seja é simples e discreta e que a alma esteja atenta a tudo aquilo que Deus quer dar para ela sem ela procurar às vezes grandes coisas muitas vezes seu sofrimento vai ser só entre você e Deus é só Deus sabe que você tem aquela cruz que você tem aquela dor que você tem e ninguém sabe você vai ser compreendido por todos é e enfim e geralmente esses sofrimentos que só Deus sabe é costumam ser muito grande porque você não tem como provar e explicar para o outro a natureza daquilo é então fica realmente muito complicado é então essa questão do sofrimento é algo muito íntimo e muito pessoal porque eu não sou Deus eu não tenho como conhecer a consciência de cada um nem a resistência de cada um então convém a alma agir com bastante prudência assim com os seus desejos tem muita prudência com que deseja né então o sofrimento tem a sua eficácia na questão de amadurecer amadurecer a alma é de desapegar dela provar mostrar virtude só falta acabar a luz aqui que já acabou há um tempo atrás eu tô aqui observando é enfim o sofrimento tem sua eficácia né tem a sua total eficácia é mas também não fazer de tudo um sofrimento é tem uma recriação piedosa nas obras completas de santa teresinha que é interessante que as irmãs se colocam no papel é do inferno dos demônios do inferno e é interessante algumas colocações que que eles fazem né é o demônio sofre o tempo todo né não é por isso que ele está unido a Deus então não tanto focar muito nisso mas sim é prestar atenção nesse sofrimentos cotidianos que às vezes você se queixa que você murmura que você não dá valor e procurar aperfeiçoar esse sofrimento que você já tem antes de buscar mais é santa teresinha fala que é preciso aprender a morrer em golpes de agulha antes de morrer por copos de espada então aperfeiçoar esses pequenos sofrimentos primeiro quando você vê que seja dominou com perfeição e sofrimento você já não se queixa você você aproveita a situação Deus vai confiar mais então procurar ser fiel no pouco costuma ser melhor do que às vezes você cruzar os braços e ficar aí quando é que vai chegar né a grande cruz né e tudo é então às vezes você tá esperando uma cruz e Deus tá te dando outra né uma cruzinha de palha quando você tá querendo aquela de 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 burulém é então é algo que você tem que ficar bastante atento ao tipo de sofrimento que Deus quer que você suporte é e esse sofrimento que é o melhor não que você acha que tem que ficar aqui que é mais interessante e como sempre eu tô desmarcando aqui então isso é renunciar a si mesmo porque que a nossa tendência a tendência interior é a gente é procurar o prazer dos sentidos procurar ser amado procurar ser reconhecido procurar enfim é todos os afetos do coração mas você deve sempre submeter todos eles a essa purificação com Deus assim se chega a renúncia de si mesmo a alma que procura a consolação ela não se renunciou a si mesmo ela busca a si mesmo na consolação que ela não quer ela não quer o Deus a consolação como de Santo Afonso ela quer a consolação de Deus então ela tá buscando a Deus que ela quer sentir algo bom não por Deus mesmo por isso que ela tem que se despojar disso mas é São João da Cruz também vai falar disso aniquilar se significa querer a Deus por ele mesmo e renunciar a imagem que você já construiu na mente e avançar para a pura luz de Deus experimentar a secura a aridez para semelhar-se a Cristo em sua paixão é a alma que conhece apenas a consolação é como se ela conhecesse só é uma esfera da vida espiritual ela não experimentou o outro lado por isso que é interessante que ela se despoje é de tudo aquilo tudo tá no seu histórico de vida espiritual para que ela se submeta à contemplação e ela conhece só é o Cristo glorioso né ela tá ali na no monte da transfiguração mas ela não conhece é a aridez do meu Deus meu Deus porque me abandonaste então ela precisa conhecer também é o outro lado do despojamento do sofrimento senão ela nunca vai ser espiritual espiritual que se ela sempre foi consolada ela sempre foi mimada acariciada por Deus dificilmente ela vai ser uma pessoa espiritual totalmente espiritual porque ela só conhece um lado ela não conhece o outro e a mas já teve santos que que só tiveram consolações ou talvez nem tanto se a gente for pegar uma biografia completa a gente vê que não é bem assim que esse santo teve também seus momentos de trevas são os seus momentos de aridez e talvez até por anos é o melhor sofrimento condição João da Cruz aqui é que uma coisa é a alma sempre foi muito sofrida para falar mas eu já sofri tanto coitadinho de mim vou atrás de mais sofrimento mas você não sofreu com a mesma consciência agora você tem a consciência da purificação por isso que seu sofrimento vai ser cada vez mais aperfeiçoado cada vez melhor e você vai adquirir mais virtudes é impossível alcançar a Deus por meio da inteligência porque a nossa inteligência não é sobrenatural é isso é interessante né às vezes a pessoa fala não tô sentindo mas eu sei eu sei de alguma coisa eu eu sei de Deus eu sei muito eu conheço muito de Deus ela não vai alcançar também a união com Deus por meio da toda a faculdade da inteligência porque Deus transcede tudo todas as faculdades tá então não é o que ela pensa que é e eu ser a união com Deus então é só muito sabe então por isso não você isso não faz de você poder ter um grau maior de união com Deus a união com Deus é justamente da da alma esquecer isso ela esquece os dons naturais para se submeter totalmente a via da contemplação e por isso que ela avança mais não compreendendo do que compreendendo porque o que ela pensa que ela compreende não é Deus é por isso que a alma deve ficar o começo hoje é a alma que tá nesse estágio e fala não confio confio em Deus e quero a Deus por inteiro ele só sem o que eu considero que é que é importante para essa união e sim o que Deus considera importante por isso que ela tem que se se despojar é da sua história que ela já acha que sabe alguma coisa e por isso que ela tem que se cegar a todo outro tipo de caminho quando a alma quer entrar numa via de contemplação as faz cega a tudo que ela acha que é jeitinho de chegar a Deus e não sei o que não você não sei não sei nada não sei nada senta diante de Deus e se esvazia de tudo claro que ele vai criando a lógica depois aqui na medida que ele for falar a sua inteligência ela só vai ter quietude ou seja ela só vai descansar no silêncio e na paz quando ela se desprender de tudo ou seja ela nunca vai ter quietude se ela sempre acha que sabe de Deus e que já sabe tudo de Deus porque a oração dela vai ser um eterno discurso interior e ela nunca entra em silêncio ela nunca cala e por isso ela nunca entra em quietude porque ela sabe mas ela tá cheia de bagagens demais e não são bagagens de qualidade que ela ainda não tá purificada pelo sofrimento e não tá purificada pelas provas que Deus colocou para ela passar então ela já acha que que aquilo é alguma coisa quando na verdade não é então ela nunca entra em quietude para entrar em quietude é necessário aquietar todas as faculdades da alma e só se aquieta todas as faculdades da alma com desprendimento senão a alma nunca terá quietude na oração absolutamente nunca tá sempre um discurso interior mas eu vi mas eu eu sinto mais isso mas aquilo ela fica presa nessa experiência exterior e não entra na experiência interior de contemplação e quando a alma chega na quietude da oração quando ela já se desprendeu de tudo que ela acha que é uma experiência assim ela se estabelece na fé quanto mais fé mais união com Deus ela tem tem um caso do São Luís rei da França havia ali tava tendo um milagre ali na diocese todo dia o menino Jesus tá aparecendo aqui na na hóstia vem ver você que que é tão religioso você é tão piedoso que você não vem ver esse milagre né ele dizia eu não preciso ver o que eu creio firmemente eu creio eu não preciso ficar vendo milagres eu creio né então seja essa alma tem a pura fé não precisa ficar vendo acontecer a nossa senhora apareceu na janela já larga tudo não ver que tá acontecendo porque apareceu no qualquer coisa ali aqui não sei aonde já aconteceu que a alma fica naquela agitação em busca de manifestações é milagrosas extraordinárias não sei o que e ela nunca entra em si para aproveitar a suma contemplação e por isso é necessário não fazer caso de visões revelações locuções interiores sentimentos espirituais porque a contemplação é recebida na pura fé e isso daqui é começa a entrar é um problema de interpretação que eu acredito que a maioria tem é interpretar esse despojamento de São João da Cruz primeiro que São João da Cruz ele usa ele usa linguagens muito extremas e muito radicais né morrer renunciar despojar aniquilar suma enfim ele usa um vocabulário bastante extremo e muitas pessoas têm dificuldade de interpretar isso nós precisamos entender que precisamos entender que ele está falando de um processo de um processo o processo tem começo meio e fim é agora ele está falando do começo dessa união agora já estamos indo indo para o intermediário né porque aqui a alma já já está entendendo que ela já está criando consciência de algumas coisas mas ainda não está na união depois que tiver que essa alma já estiver purificada aí sim ela está apta para esse tipo de coisa apesar de que ela não fará mais questão disso porque ela vê a ver a Deus face a face ela se comunica diretamente com a essência de Deus e ela não não sente tanta necessidade de desse tipo de comunicação extraordinária é mas o que que eu faço com Nossa Senhora o que é que apareceu ali com as visões e revelações é muito bom você e ler você medita mas a finalidade das aparições é mais que a conversão das pessoas que as almas comecem a rezar que as famílias voltem a rezar que as pessoas voltam a fazer penitência a finalidade é mais mais essa do que a aparição em si se Nossa Senhora tá com o laço cor-de-rosa com o laço azul com o laço verde se o olho de Nossa Senhora é verde é castanho azul sei porque que naquela aparição ela apareceu é negra na outra aparição apareceu vermelha ai porque e aí a alma fica não sossega não sossega tem que ter sossego se você ficar aí eu vou ler outro livro ai aqui Nossa Senhora falou para o fulano não não sei o que agora falou não sei o que agora ela não entra em si e essa é a questão não é que a aparição que tem aparições de Nossa Senhora de Fátima de de Lourdes e outras aparições até aprovadas sejam ruins mas elas são para um determinado tipo de almas talvez não vão chegar à contemplação é precisam elas vão rezar porque senão elas vão se perder e Nossa Senhora se preocupa com essa grande massa de alma é porém as almas que vão entrar na contemplação elas vão ter que desmamar desse tipo de graça ela vai ter que desmamar disso é eu creio eu não preciso imitar São Luís rei da França creio se isso ficar caçando é aparição e locução que Nossa Senhora falou para o fulano falou para ciclano ela nunca vai entrar em si nunca nunca entendeu se acredita vai lá rezar no santuário reza um terço e tudo mas não pode fazer da visão a sua vida espiritual de tal forma que você nem nem medita mais porque você fica só considerando as mensagens Nossa Senhora para as outras pessoas é um tanto polêmico é mas a via da contemplação requer total despojamento até mesmo disso a arma quando eu tinha cinco anos de idade eu sonhei com Nossa Senhora ela falou tanta coisa aqui mas você quer entrar no sossego na quietude vai ter que deixar de desmamar é desmamar completamente da nas graças extraordinárias nesse estágio que a alma não tá purificada para entender a contemplação a contemplação é recebida na pura fé é muitos não conseguem interpretar essa essa passagem de São João da Cruz porque aqui ele está falando de quem está na via de purificação e estimar dons extraordinários é um erro que te desvia da pura fé porque nessa etapa você não tem discernimento se são de Deus ou não e ainda que você tenha certeza que esses dons extraordinários são de de Deus eles não são Deus em sua totalidade e já mas eu tive ali a visão não sei o que não sei o que não sei o que tá mas isso não é Deus em si isso é uma comunicação de Deus e você tá pegado na comunicação de Deus como se fosse a Deus puro e completo isso não pode ter apelo segundo porque a alma ela começa a presumir que ela já é algo para Deus ou seja receber um consolação Zinha Ah então é porque eu tenho alguma coisa aqui de especial então seja ela não começa nem sequer a trabalhar nas virtudes porque ela acha que que já tem alguma coisa ali nela diferente ou seja isso é contrário a humildade Deus se adapta ao que a alma pode suportar logo a manifestação que ele faz nesse estágio que a alma não está purificada é mesmo sendo de Deus elas não são perfeitas é por isso que não se deve querer essa via porque não sabemos o que é melhor e por isso não avançamos na fé a alma fica andando em círculos de sinal em sinal de sinal em sinal de 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 consolação e consolação porque o fulano disse isso pode ser sinal de alguma coisa aquele dia eu abri a bíblia que é uma passagem que eu achei que fez sentido e não sei o que ela fica andando em círculos e nunca entra em si é todo o caminho carmelitano consiste nesse entrar em si todo o caminho se pegar São João da Cruz por exemplo a uma Santa Tereza a casa já é mais acessível ao que tange a visões a locuções assim mas para pessoas que já estão purificadas tanto que para o começo que ainda não entrou no castelo ou seja que ela chama de castelo interior que é o que a nossa alma em si essa alma precisa sim calar a louca da casa porque porque é excesso de informação uma tonelada de informações e é tanta tonelada de informações que a alma fica assim entupida de tanta coisa e ela não consegue meditar ou ela pensa que medita de tanto que ela discurso 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 mas na verdade não é que ela tá cheia de mais então para entrar na via de contemplação ela tem que se esvaziar e esse é o meio mais eficaz de escapar das ilusões e artifícios do demônio pois ele age muito mais nas muitas representações do sentido e de fato é tudo está misturado a gente não conhece todas as coisas é muito fácil a pessoa se enganar porque ela tá sempre atrás de coisas extraordinárias é ela pode até ser um pesquisador disso eu gosto de eu gosto de estudar eu gosto de pesquisar eu gosto disso eu gosto de eu gosto de não sei mais o que mas ela não pode achar que isso é deus pode ser estudiosa mas ela não pode achar que isso substitui a vida espiritual de Deus conduzir a alma percorrerá assim as sete moradas que são sete graus de graus de amor é interessante que aqui ele usa uma palavra teresiana então provavelmente ele tinha conhecimento né lia aquilo que santa teresa escrevia apesar de que eles falam para públicos um pouco diferentes né e para ele as sete moradas são os sete graus de amor até que o esposo divino a introduza no celeiro místico onde tem reserva o vinho de sua perfeita caridade é interessante aqui ele começa a fazer um prenúncio não é para sempre que a alma vai ficar em purificação e ela vai ficar em purificação até que chega esse momento então aqui ele começa a fazer é um primeiro prenúncio primeiro o primeiro prenúncio da união com deus bom então deus ele deixa a alma assim nesse período de purificação e aquele volta ao assunto a imaginação é a fantasia é tudo isso tira a alma da paz espiritual ela vai avançar pela suavidade do amor e o que é pior ela faz daquilo é a deus como um deus menos ela tem sossego ela vai avançar no caminho de suavidade e no caminho do amor e aqui ele fala dos sinais de quando a alma começa a entrar na via de da contemplação primeiro ela não consegue mais meditar usando a imaginação e também não gosta disso isso também é interessante ela até então rezava de uma determinada forma quando ela começa a entrar na a vida da contemplação ela muda a forma ela não consegue mais ela não quer mais essa via de de ficar imaginando ela ela procura uma nova forma de rezar ou melhor de de orar de contemplar não tanto reza discursiva e ela quer ver as coisas tais como elas são sem fantasias porque porque a fantasia não não dá sossego para ela fica aquele discurso interior da galerice interior ela fica fantasia numa coisa que a fantasia no outro e outro e outro então ela precisa acessar tudo isso então nesse momento ela já quer ver a a verdade tal como ela é é o que ela deseja e o mais certo a alma gosta de estar a sós com atenção amorosa em deus paz interior quietude e descanso ou seja as potências da alma estão recolhidas concentradas no puro amor a deus e aqui começa a contemplação que começa a entrada da via de contemplação é a essa questão da solidão para oração também é muito importante não encontra paz na naquela oração toda hora que a adoração cantada e fica ela só fica em paz quando ela está sozinha diante do sacral e em perfeita atenção amorosa nada mais esse é o para ação da cruz o sinal mais importante não que os outros sejam menos mas esse é o mais determinado e a união com deus está acima de todo saber e a alma ela vai recebendo a pura luz de deus diretamente em sua inteligência sem nem mesmo perceber pelo sentido ela percebe pela fé ela sabe diretamente de deus mas ela não sabe como ou seja deus começa a se comunicar uma diretamente na luz de deus em direto para não passa pelo sentido só acontecia muito com santa teresinha do menino jesus ela falava deus fala comigo e não por meio de palavras ele mostra diretamente na minha alma aquilo que eu devo fazer e entender então essa é a via de contemplação não passa porque pelo que ela sente e sim ela ele vem direto para o interior da essência pura de deus a alma recebe a luz amorosa de deus mas a alma não age com as potências e a luz de deus opera no seu conhecimento a alma sim fica recolhida e perseverante na fé aqui alma recebe diretamente a luz de deus na na sua alma na sua alma diretamente é não que ela esteja enxergando uma luz física só uma linguagem espiritual ela sabe que é uma luz de deus pela pureza dessa luz do tanto que ela aclareia sua alma e faz ela compreender o que até então ela não compreendia por isso espiritual ele deve permanecer assim na oração ou seja a sós despojado despojado de de sentimentos e de tanta coisa mesmo quando ele não consegue meditar não consegue discursar com os pensamentos porque ele se desprendeu na lida do que ele acha que é virtude e perfeição e assim diz o salmo 45 parar e saber conhecer que eu sou deus que domino as nações que domino a terra a alma não conhece a deus enquanto ela não para e tem que parar para conhecer a deus então ela tem que silenciar e se despojar de tudo que ela acha que que é virtude e perfeição principalmente nessa questão de de fenômenos espirituais fenômenos místicos e outra passagem que ele cita em números 12 Deus falarão e Maria que censurava Moisés eu falo a Moisés face a face e não por enigmas ou figuras no alto estado de união com deus ele se comunica pela sua pura essência esse é o face a face sem forma e sem figura assim deus se comunicar diretamente então quanto mais ela se prende a imagem a forma e a figura mais onde ela fica da contemplação nunca há silêncio ela precisa do silêncio ela precisa calar e ela precisa se desfazer de tudo para entrar na via da contemplação nem todos são chamados a via da via da contemplação certo nem todos santa tereza mesmo fala tem irmãs que que rezam rosário a vida inteira e tudo bem mas é interessante conhecer a via da contemplação porque aqui são joão da cruz também fala é para irmãos que serão diretores espirituais e como você vai ser um diretor espiritual é só se você não conhece as vias as vias de deus para cada um então é interessante também ainda que você não se sinta chamado a esse tipo de de caminhada mas a caminhada interior somente na na espiritualidade carmelitana passa muito por isso entendeu é a diferença por exemplo Santa Tereza valoriza muito mais visões né mesmo nos estágios mais avançados São João da Cruz já já fala e já fala mais essa questão de da essência pura de Deus é qual dos dois estariam certos acredito que São João da Cruz ele teve uma experiência mais dessa absorção do Deus puro que não precisa necessariamente ficar se representando por formas e figuras mas a união com Deus é plena em ambos os casos né São João da Cruz Santa Tereza apesar de eles divergirem um pouquinho nesse ponto mas mesmo assim Santa Tereza não acha muito interessante é visões nos primeiros graus de oração né ensina nos graus mais posteriores é por isso que é interessante quando a gente estuda São João da Cruz e outros santos carmelitas de outra espiritualidade é a uma ela precisa muito ter esse olhar interior porque você não sabe quem está na união com Deus ou não e mesmo assim isso não quer dizer muita coisa a pessoa pode estar na união com Deus mas o outro não acredita que aconteceu muito com o Padre Pio né enquanto ele tava ali em plena união com Deus inimigos dele tava ali ali ele é um charlatão ele tem amantes e não sei mais o que não sei mais o que que não sei mais então não não bastava também né ele estar unido a Deus né basta para quem vive né mas para outra pessoa né pode crer ou não mas e também não tem importância o que a outra pessoa sente né a alma que quer entrar numa via de contemplação ela tem que começar o seu próprio caminho a sua própria experiência deixa de lado a experiência do outro e segue o seu próprio caminho tá muito bonito você pode ver é só esse depois que você já já compreende mais que você já tá mais purificado em relação a isso você pode estudar outras coisas mas você não pode fazer disso uma a sua vida espiritual agora vai ser a uma vida espiritual e experiência de outra pessoa esse que é o problema e é isso que que faz com que as pessoas acabem se se confundindo e não entram nunca em se não calam nunca que ela tá sempre nessa agitação interior é bom meus queridos então vamos depois da continuidade São João da Cruz vai falar vai discursar mais a respeito disso e mas agora ele já tá entrando mais na via de contemplação como que ela vai acontecendo na aula é esse mês de junho eu vou estar um pouco compromissado e talvez não vai poder postar vídeos até mais ou menos meados de julho mas aí eu vou colocando alguns vídeos alternativos onde vocês podem assistir ou não tá mas não vai ser possível ficar fazendo o conteúdo é mas passa bem rápido mas então é isso meus queridos fiquem com Deus rezem por mim considerem bastante as questões de entrar mais dentro de si de ter a sua própria experiência esquece a vida dos outros que a experiência dos outros esquece a alma dos outros concentra-se em si e e fiquem atenção amorosa com Deus até esquecer de dizer que essa questão da alma está a sós em atenção amorosa costuma ser a fase que as almas desistem as almas não costumam e não perseverar muito é nessa desnudez né e o segredo está justamente nessa paciência permanecer 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 e até a sua alma está purificada até você compreender porque Deus vai fazendo com você compreender sem isso passar pelos seus sentimentos e pelos seus sentidos mas ele vai desenvolver bastante esse assunto é necessário ter paciência né para gente pegar todo o ciclo até a conclusão mas é isso que já falei bastante fiquem com Deus tenha uma boa solidariedade pentecostes até julho rezem por mim eu vou estar rezando por vocês Deus abençoe nome do pai do filho e do Espírito Santo amém